Militares do 6º Batalhão de Bombeiros registraram uma ação incomum. O quartel foi invadido por um homem que pulou a grade de acesso ao prédio. Ué, ué, o que é isso, gente? Eu não tô entendendo mais nada nesse mundo. Cadê? Vai mostrar ele pulando aí? Ó, 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 espia lá, amore. Ó, mas ele tá de vermelho. Ele é bombeiro também? Hã? A armada, o sentinelo dominou a situação pra revista do militar de plantão, ó, lá. Ó. Com o invasor foram encontrados itens pessoais e o isqueiro. Estão sendo encontrados arma branca ou arma de fogo. O suspeito contou que sofre crise de esquizofrenia e que faz tratamento no CAP, Centro de Atenção Psicossocial de Itaubim. Gente do céu. Documentos de identidade ou outras formas de confirmar o relato não foram encontrados, né? O suspeito foi encaminhado para o Hospital Municipal para atendimento médico. E quando vem na ocorrência detalhes contando de esquizofrenia, a gente precisa até respirar fundo pra fazer algum comentário, né? É porque trata-se de um tormento que padece de cuidado psiquiátrico, né? É... É suscetível a esse cuidado psiquiátrico. Porque esquizofrenia é uma doença terrível. É uma doença da mente, inclusive. Porque a pessoa pra pular dentro de um quartel... Tava na rua e pulou no quartel... É... Ó... Ó... Gente do céu. É... É... É a rua São Paulo ali, ó... Quase esquina com o 7 de setembro. Próxima praça da estação que tá daquele jeito, né? E tá daquele jeito. Meu Deus.